Eu ando aqui Puta que pariu vei Puta que pariu vei Puta que pariu vei Esperando Uber da Mari Uh, uh, uh Uuuuuh Calma Patashi Tu tá achando que é quem fi? Tu tá achando que é quem? Tu tá achando que é quem? Tô chegando carazan Que isso mano? Os caras entrou de crash de pé de polinha mano Os caras retornaram nada Boa Amassa Jig, amassa Jig Embaixo de você carai Ah não véi Ah não véi Max Mas o king Boca Oh Nossa Conor ai Isso Conor O cara saiu saiu Full box Amassi um amassi um amassi um Porra Porra Vou morrer Desce Desce aqui Desce aqui Caralho Vai pra trás Metida pra mim Vem 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 Caralho 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 Não é possível que você matou. Você é o Xandar, irmão, o último herói da Terra, irmão. Irmão, me engravida. Vai se fuder, eu fico com questão de picaretar. KBR, caralho. Para de correr, porra. Outro boy ali. Mata esse cara. Caralho. Nossa, é muito bom, porra. Quem foi esse, irmão? Sem. Até. O cara comeu. Aqui, ó. Um 7-5. Meu Deus. E olha o amigo dele. Não. Quebra. 3, 2, 1, vai. Matei. Tem um no caminhão ali. Não dá punch. É. Não seguiu o caminhão dele. Matei. Não, cara só. Deixa eu quebrar, deixa eu quebrar. 151. Matei, matei, matei. Eu não tô nem aí, 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 eu tô ruim, boa, boa, você tem problema na cabeça, né, o seu rumo. Vai. Ah, eu não tô nem aí. Ah, tô, mano. Ah, eu não tô nem, eu tô nem aí. Uh. Tem Weeint. Tem Weeint, tem Weeint. Pra ele tá aí embaixo, pro Boxe. Max. Meu Deus, Jigueira. Ele tá indo pra cima. É, ele tá quebrado, gente. Tá sem medo, tá na vida. eu dei de vinte e uma de sessenta o jogo de filha da puta o que velho eu tô escutando os cara onde mano vocês vão muito ruim porra eu dei de vinte e pique velho foda-se para de buildar meu deus cara desbuga aí desbuga aí vai pra sair dessa escada aí meu deus do céu velho é muita carência velho juro velho a não dá pra fazer isso é uma carença velho cadê vocês ganham a direto do lado do lado let's fucking go porra caralho sou muito trem porra pedido mano puta que pariu moral mano é o é é é O que é isso? Ah, velho, fui olhar pro chat, cara. Ah, sei lá, né? Quê tu, achou que a gente ia passar um mês sem... Ah, eu fui brincar com o cara, velho. Eu fui ficar andando do lado dele e ele tirou e me deu 200, velho. Ah, eu já ia falar, pena que tem um cururu melhor que você. Pega-me o sniper. Mano, eu tenho muito QI, eu tenho muito QI, eu tenho muito QI. Tchau, tchau.